Charadas para você tentar adivinhar Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Oi galera! Tente acertar as 10 charadas de hoje! Elas não estão muito difíceis! Então, tente acertar todas elas, ok? Vamos começar? Você pode me pegar, mas não pode me jogar fora! Quem sou eu? Eu sou resfriado! Disparo, mas nunca sou capaz de matar! Quem sou eu? Uma câmera fotográfica Quem fica mais alto sem uma cabeça do que com ela? Um travesseiro O que você pode segurar com sua mão esquerda, mas nunca com a direita? O seu cotovelo direito Adivinhe a palavra O que eu sou eu? E eu sou o que você pode segurar com sua mão esquerda? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto